Música Que legal, vamos lá? Amiga, eu tenho uma ideia Hum, eu tenho um barco Que tal a gente ir lá? Ah, mas eu tenho um barco Eu vou me divertir Tudo bem? Nossa, que legal, vamos lá? Ah, amiga, eu tenho uma ideia Hum, eu tenho um barco Que tal a gente ir lá? Ah, mas eu tenho um barco Eu vou me divertir Nossa, será que eu vou me divertir? Ai, que bom a gente ir lá? É nada, amiga, não é longe, não Peraí, acho que vocês já estão arquivando ela Olha lá Sim, vamos! Vem até o meu marido! Se inscreva no canal. 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 É do meu canal. E aí 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 E aí